Francisco da Silva Cunha de Oliveira foi executado ontem na cidade de Lago dos Rodrigues, mais precisamente na porta de sua residência. Tudo leva a crer que foi um crime de acerto de contas. Além disso, um crime de homicídio foi registrado ontem aqui na cidade de Pedreiras. Sobre esses crimes, quem falou com a nossa equipe de reportagem foi o delegado regional. Bem, eu tomei ciência através da equipe de polícia judiciária lá de Lago da Pedra, que já fizeram os primeiros levantamentos acerca dessa situação. Já produziram alguns elementos informativos acerca disso. Tenho certeza que eles vão conseguir apontar os indícios de autoria, comprovar a materialidade. O doutor Márcio já designou que a equipe caísse em campo para verificar todas as circunstâncias em que esse crime ocorreu. O que a polícia civil pode repassar a respeito dessa vítima, doutor? Olha, na verdade, é uma situação que eu prefiro nem tecer maiores detalhes para não atrapalhar a investigação. A vítima já responde a alguns processos criminais, já inclusive com passagens pelo presídio. No entanto, a gente vai verificar todas as linhas investigativas para elucidar de forma cabal essa situação. Testemunhas oculares podem ser essenciais na elucidação desse crime? Sem dúvida. Testemunhas oculares, pessoas que possam fornecer informações através do WhatsApp, podem encaminhar que todas as situações serão verificadas. Delegado, aqui na cidade de Pedreiras, mais precisamente na Avenida Zeca Branco, no bairro Mutirão, outro crime de homicídio foi também registrado. A polícia civil trabalha com que hipótese? Bem, de fato, ontem nós tivemos esse homicídio aqui na sede. Logo que tivemos conhecimento, uma equipe se deslocou até o local. A gente já fez os primeiros levantamentos acerca da situação. O veículo foi apreendido, vai ser periciado. O Instituto de Criminalísticas já foi acionado. O IML também já veio buscar o corpo para fazer um exame cadavérico de forma bastante meticulosa, para que a gente saiba todas as situações. Enfim, a equipe já está investigando a situação. Nós estamos verificando diversas possibilidades, que não vem ao caso neste momento eu mencionar. Mas também será uma situação que eu tenho certeza que a gente vai conseguir elucidar cabalmente. O empresário, a vítima, residia no município de Lima Campos. O senhor acredita que imagens do município de Lima Campos, das câmeras de monitoramento, e também imagens das proximidades de onde ocorreu o crime, podem ajudar o trabalho da polícia civil? Olha, imagens sempre é importante, sempre é algo que termina retratando aquela situação do momento, e é muito esclarecedor. Então eu tenho certeza que as imagens também vão auxiliar nas investigações, não só de Lima Campos, mas também daqui de Pedreiras ou de outras cidades.